MÉQUIÉ, MÉQUIÉ, FAMÍLIA DEC FALHO PERDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, eu o predador de notícias, Nito Alves, aconselho a José Eduardo Santos a morrer na Espanha Não é justo atribuir-se os erros do passado desastrosos apenas a José Eduardo Santos Justino Pinto de Andrade, ex-presidente do Bloco Democráticos Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal IBS TV, a TV que chega até você A TV que não vai julgar você, manique E a família, segundo escreveu aqui o site, né? Liu o Posta News, é isto mesmo, né? Entramos na viagem do Liu e Posta News Mito Alves aconselha a José Eduardo Santos a morrer na Espanha É, Mito Alves também, é O ativista Manoel Chivão de Mito Alves foi convidado na sexta-feira, dia 2 de julho No programa Outra Face da Moeda, do Jornal da H, onde Mito Alves falou das consequências das manifestações E também das negociações entre os ativistas e o governo O respeitado ativista líder da primeira região militar, Nito Alves, disse sem rodeio que os ativistas Muto Muxima, David Salei, Mulasa e MC Life venderam a manifestação no dia 26 de junho E se Angola fosse um país sério, estes jovens seriam proibidos de circular porque venderam o direito do povo Ao ser questionado sobre o que acha de José Eduardo Santos, Nito Alves considera o antigo presidente da República Como um ditador, mas também como um grande estratega Basta ver que foi o único líder africano que governou mais de três décadas e saiu do poder sem pressão Evitando assim um banho de sangue em todo o país Quero aproveitar hoje a oportunidade para enviar uma mensagem ao cidadão José Eduardo Santos Morre mesmo aí na Espanha, porque se voltares em Angola, o teu sucessor não vai te perdoar Não, olha, o Nito Alves não tá mentindo E eu vou te falar uma coisa aqui, escreve bem o que eu vou falar aqui, família José Eduardo Santos vai morrer no exterior e vai se enterrar no exterior Agora, pergunta, perda toda notícia, por que você tá falando isso? Porque, mano, você sabe de João Lourenço, tá caçado, a família de Santos inteira E nós também, o canal da minha TV, também estamos a caçar a família de Santos E a própria família de João Lourenço e do Agostinho Neto Desses marimbondes, todos que andaram a roubar dinheiro público, tá vendo? E face a isso, quando José Eduardo Santos morrer Tá entendendo? Mano, porra, olha só do jeito que eu tô a falar Quando José Eduardo Santos morrer Mano, tem uma coisa que vai acontecer O Madiano vai se enterrar de Angola Porque se os filhos de José Eduardo Santos vão regressarem pra Angola Sabe o que vai acontecer, mano? Tá entendendo? Ou o que que vai acontecer, o quê? Eles pedirem clemência Pedirem clemência, mesmo que não estando preso Mesmo que não estando condenado e tudo mais Não são seus julgados Pedirem clemência ao governo angolano Enterram o corpo, depois vão embora Tá entendendo? Ou face um funeral lá fora Depois venham enterrar aqui e eles não vão participar Mano, o que vai acontecer é isso Já Eu que não tô ouvindo isso aqui Quero aproveitar esta oportunidade para enviar uma mensagem ao cidadão José Eduardo Santos Morre mesmo aí na Espanha Porque se voltares em Angola, o teu sucessor não vai te perdoar O João Lourenço quer apagar José Eduardo Santos O José Eduardo Santos não tem nem legado a nossa corrupção Então ele quer excluir José Eduardo Santos, tá entendendo? Das vestes que ele foi o presidente do MPL há mais de não sei quantos anos Que é o que ele tem passado para a sociedade Que é o que ele tem passado para o povo Ele quer excluir José Eduardo Santos E desta forma, José Eduardo Santos morrendo Tá entendendo? E todos da família de Santos vão também Tá entendendo? Já É mais ou menos isso Esse cota mesmo, o J-Lo Eu acredito que ele mesmo reza todos os dias Coloca o joelho mesmo, dobra o joelho no chão Para pedir que José Eduardo Santos morra Tá entendendo? Já E é triste ver esses militantes do MPL Mano, os bajuladores do próprio gesto Que antigamente estavam aí a falar Ah, não sei o que Oh, blá 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 e tudo mais Hoje estão aí, família Estão aí A bajular de novo É triste, mano Por isso quando o MPL há tem medo de sair do poder Porque quando o MPL há sair O MPL há corre risco de ser instinto Tá entendendo? Porque é um partido feito na mentira Tá entendendo? É um partido feito na mentira Esse nome que eu tenho dito aqui É um partido feito na mentira E isso que tá acontecendo com a família de Santos Mano, é certo, é certo Tá entendendo? É certo Eles roubaram sim Arquitetaram o roubo Desfalcaram o país E o país tá nessas condições Tá entendendo, família? É mais ou menos isso E a fonte de Leo Pasta News Agora, ainda Leo Pasta News Traz aqui outra notícia Dizendo aqui Por intermédio do Justino Pinto de Andrade Ex-presidente do quê? Do Bloco Democrático Dizendo que Não é justo atribuir-se os erros do passado Desastroso apenas a José Eduardo Santos Justino Pinto de Andrade Defende que Quem errou Participou na tomada dessas decisões Deve assumi-las de forma solidária Deve sim Haver coragem De se repartir Essa possibilidade Por todas quantas participaram Tal como foram distribuídas Resultados Dessas ações Referiu o político E é isso mesmo Segundo ele O passado desastroso Que agora Se aponta Foi fruto De uma ação coletiva E Vê agora Os corresponsáveis Querendo Escapulir-se Lançando culpas Sobre os ombros De um só homem Tal como os benefícios Foram fluídos Por muitos As culpas Deverão também Ser repartidas Notou Destacando que O Bloco Democrático Tem contribuído Grandiosamente Para a profissão Da cultura Cívica e democrática Sendo embora O presidente Não deixe de ser Um militante Do Bloco Democrático Todos nós Da base ao topo Temos o direito De exprimir a nossa opinião Nunca devemos Abdicar-se dele Abdicar-se do direito Seria Trair a nossa dívida Que é a liberdade Moderna E cidadania Enfatizou De acordo com Justino Pinto de Andrade Os militantes Devem continuar a fazer O Bloco Democrático Respeitado Sempre o direito De pensar diferente Porque É a diversidade Que enriquece O partido Nenhum militante Ou dirigente Do partido Pode dizer Com serenidade Que viu Os seus direitos Limitados Poderá ter Havido Aqui ou ali Alguma dificuldade De contato Mas nunca houve Qualquer ação Deliberada De coartar A livre expressão Diz Concorrem Associação De gestão De gestão Pinto de Andrade Os candidatos Américo Valentim De Jesus Vasco Flomeno Vieira Lopes E Luiz Do Nascimento Já o Flomeno Vieira Lopes Acho que já é presidente Antes da marcação Da convenção O atual presidente Do Bloco Democrático De gestão Renunciou Em 2020 O cargo Do presidente Por já ter cumprido O seu papel Na política O Bloco Democrático Está registrado No Tribunal Constitucional Desde 20 de outubro De 2010 E nessa altura Faz parte do conjunto Das forças políticas Que integram Casa CE A sua linha Programática Estão baseadas Na defesa democrática E da justiça social Sendo seu objetivo Principal fazer Angola Uma potência econômica De dimensão atlântica Para enriquecer Os angolanos Fonte Novo Jornal E o site Que estamos lá Aqui É o site Lilo Pasta News E a família O vídeo de hoje Foi esse Se vocês gostaram Sabem fazer Se inscrevam no canal Ativem as notificações Partilhem o vídeo Comentem Porque isso também é notícia Se você não sabia Saber por nós Então é notícia A nossa campanha Para prender A família dos Santos Para prender A família neta A família de louco A criança É muito importante Continua a nossa campanha Tá A criança É muito importante Os nossos contatos Para parceria Divulgação e denúncia Estão assistindo Nos seus vídeos Que é isso Mujete também Até o próximo vídeo Até ver que chega até você Até ver que não vai julgar você Maniga